Não, X1 eu não lembro agora. Eu pus uma jogada sua, mas não lembro qual foi. Acho que foi o X1. Tem que ser na hora, galera. Vocês falam pra mim na hora, porque depois, tipo, passou o tempo, aí eu não consigo mais achar a jogada, entendeu? Tô ficando com somo já, galera. Não tente, não tente. Ah, bom. Ih, quase. Quase, hein? Hum, que não, rapazinho. Ele está de brincadeira comigo, cara. Pior que você quase me matou, cara. Eu dei uma vacilada, eu atrasei um pouco na jogada, achei que você ia me matar. Mas não foi dessa vez, não. Ele está de brincadeira comigo, cara. Ah lá, vacilei de novo. Vacilei de novo, ó. De novo, vacilei. Era pra ter matado esse daí. Olha aí, vai de sozinho. Essa eu vou pôr lá pra você ficar ligeiro, cara. Você saber que não é por aí as coisas. Deixa eu ver se apareceu esse corte. Aí tem que esperar uns 5 segundos pra aparecer. É um saco, mano. Ah, sei lá. Não, não é isso?